Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Reward no desafio do Gelo Marinho 2.0 e o Fabio já tá aqui ó, extraindo. Sabe o que eu tava pensando? Agora que eu vi o Fabio chegando aqui, acabaram de trazer a bateria para ele, eu acho que eu vou colocar aqui mais uma turbina. Mesmo que eu perca ela em alguma situação, eu acho que vai valer a pena para não precisar ficar alternando aqui, mas eu acho que um bom lugar para pôr ela seria aqui ó, porque aí eu venho e coloco um cabo elétrico aqui e coloco uma paredinha aqui ó, e põe uma lâmpada também, para ele trabalhar mais de buenas assim ó. Já tinha todas as coisas aqui praticamente que precisava, faltou os componentes. Aço ele tá extraindo, o bichão tem 17 de mineração, então tá tranquilo, daqui vai sair bastante coisa. É, a Ana tem que ir para o descanso mortal né. É, já está no limite, o problema é que eu acho que vai chegar um ataque Esse é o problema, acho que o Fabiano vai se curar. Vai chegar um ataque e ela vai estar no meio do descanso e ela vai tomar um debuff monstro porque eu acordei ela antes do tempo. melhoriza aqui filha, só faltou componente. Agora ele vai extrair mais rápido ainda. Bicho é bruto. Cadê? Construiu? Ainda não. André tá passeando pela base. Parece que não tem o que fazer da vida. Certo? Mas o foco agora aqui... É, Ana, você vai ter que ir descansar. Chega, vai ter que ir para o descansar. Mano, vai dar ruim isso aqui. Vai dar ruim. O acelerador foi vinculado a Ana, ó. Tá vendo? Escreveu ali em cima ali, ó. Então ficou um de um aqui, ó. A construção. Eu acho que ela tem que descansar pelo menos três dias, se eu não me engano. E aí se vier um ataque eu tô na água de salsicha, né? Você consegue construir aqui, Fabio? Você também constrói, não constrói? Vai. Ih, falhou. Aí é uma besta mesmo, né? Pior que o de construção, ele é o melhor mesmo. Depois da Ana. Eu ia ter esperado ela terminar, né? Por que que você tá levando embora, mano? Você levou embora o negócio aqui. Tem que entregar aqui. Perdi um componente, metade do aço aqui nessa brincadeira. Eles já foram mais inteligentes. Como é que tá o Fabiano aqui, o aprendizado? Ó. Ah, ele vai pegar nível 7. Perfeito. Nível 7, ele tem duas paixões de escolha entre quatro opções. E pode escolher um traço entre quatro opções. E aí o próximo é nível 8, né? Nível 8 já é o máximo, mas acho que ele não chega. Não tem como ele chegar, porque ele já vai bater a idade já. Caramba, consegui fazer esse moleque desenvolver no... Eita, só o que eu falei. 1.645 pontos, tô atacando imediatamente. Ah, Cupim não, mano. Cupim é sacanagem. Cupim, pra quem não sabe, é tipo um ataque de... de... de sapadores, tá? Aí vem pra destruir parede mesmo. Ih, hum, deixa eu ver. É, ceifador só tem um. Se eu me posicionar legal aqui... Ai, cara, eu acabei de pôr a Ana no descanso. Droga, mano, vou ter que levantar ela, vai tomar um debuff, foda, mano. Ah, saco. Guarda ela, recruta todo mundo e todo mundo. Eu vou ter que ir de encontro a eles, eu não tenho muito o que fazer não, tá? O que eu posso fazer no máximo aqui... Tipo, se o Fabio tá lá embaixo. É tentar dar uns tiros lá. Usar morteiro. É... Vamos ver. Acho que eu consigo dar uns dois tiros até eles chegarem aqui. Pô, se eu acertar dois morteiros aqui bem acertados, é... Coisa linda, viu? A Gisele tá com arma de menor... Eu coloquei arma de... Alcance baixo, né, Gisele, né? Ela precisaria de uma arma melhorzinha. Pra ir nesse ataque aí. Foi até bom ela ter ficado no morteiro, mas vai fazer falta um... Mais alguém pra atirar. Eu posso pôr eles aqui atrás, ó. Eu pego... E aí eu uso... O cinto de... O cinto escudo. Se eu ficar aqui atrás, ó... Acho que aqui dá bom. Estão vindo na diagonalzinha. Opa! Um tiro... Droga! Tá. Ó, já... Deram um pipoco ali, já. O Fábio ficou aqui. Por quê, Fábio? Porque aí eu espero eles chegarem perto. Ó, pegaram o Fabiano aqui, ó. Quase. Ok. Certo. Ah, mano. Como é que eles tão me acertando? Eu vou usar um cinto aqui. E vou me direcionar pra cá, certo? E bala. Pera aí. Pera aí. Cadê meu ceifador? Ô, Ana. Usa o impulso de combate. Isso. É... Ceifadores... Pra cima desse aqui, ó. Mesmo que tome bala... Esse aí não pode chegar perto da gente, não. Ana podia usar um impulso cegante aqui também, né? Ó, ela alcança lá, ó. Tome. Aê, boa. É... Bom, agora você vai ter que vir ajudar, Gisele. Chega. Chega de bagunça. Tem que ficar de olho aqui no cinto escudo e ver quanto tempo ele tem ainda, ó. 10 segundos. É... Tem que matar esse cabra aqui, mano. Opa. Aê. Quanto tempo ainda de cinto? 3 segundos. Tá, quem tá com o outro? A Ana. Matou esse aqui. Ana, você vai ter que vir um pouquinho mais pra frente e usar o outro aqui, ó. Que a gente vai avançar. Progressão. Moleque. Para de fazer caquinha. Ô, eu taquei o... Nossa, eu mesmo quebrei meu escudo. Ah! Ah! Eu não vi que ele tinha atacado mais uma granada antes de parar. Eu vou tentar fugir. O escudo vai ativar de novo. Mas talvez eles não ataquem a minha parede. Talvez eles venham pra cá, pra armadilha. Vamos ver, né? Não, mano, não é pra atirar, não. Bora, vem pra cá. Talvez eles venham pra cá, tá? Eu acho que eles não vão bater na parede. Eu gastei esse cinto aqui à toa. Eu tive que fugir. Porque se eu ficasse parado lá, ia dar muito ruim. E esse robôzinho vindo pra cá. Volta pra casa, rapaz. Aí. Volta. Ok. Ceifadores. Ficam aqui. Eu espero que dê certo. Porque se não der, eu tô lascado. E milicia... Como é que esse miliciano não tomou um tiro ainda? Alguém me explica? E os milicianos... Aqui. Ó, caiu um pedaço de espaçonave. Ah, vamos ver se vai atacar a parede. Hum... É, eles não vieram atrás mesmo. Filha da mãe. Droga, eles vão atacar a parede mesmo. Não teve jeito. Então... Ceifadores... Vão ter que ir pra lá. Vão ter que ir pra porrada. Não teve jeito. Vambora. Os milicianos tem que vir também. Isso. Já mata esse aí em cima já. Não, pera aí. Ele tá mirando. Aí, matou. Ufa. Ó, os ceifadores estão... Trebuchando aqui, ó. Vou até colocar eles na sequência aqui. E vou ver se eu chamo a atenção desses caras aqui. Mata esse aqui. Mata esse aqui. A Gisele não alcança. Ô, a Gisele. Aí, matou. Mata esse aqui. Acho que deu bom, hein? Tá bom. Ok. Isso. Taca a granada lá, moleque. Seu frouxo. Taca a outra aqui depois. O Fábio não tá acertando ninguém. Nice. Nossa, granada perfeita. Chega, moleque. Vai embora. Hum, tá vindo outro lá de cima. Vou tentar distrair com os milicianos. Ai, meu Deus do céu. Matou o ceifador. Tá atirando em quem? Tá atirando no moleque. Beleza. Meu ceifador tá vivasso ainda, hein? Vai pra cima dele. Ah, matou tudo. Ô, louco. Respeita, pô. Nem suei. Deixa eu permitir tudo aqui. Ordens. Permitir. Isso. Aí. Boa. Pode liberar todo mundo. Fábio tomou um tiro aonde, Fábio? Você também parece um para-raia, hein, mano? Libera todo mundo. Onde foi que pegou esse tiro? No tronco. Pistola de agulha. Vocês voltam pra cá. Você tá estunado, mas pode liberar. Eu só preciso reparar esse cabra aqui. Mas, no final das contas, deu bom. Só o vacilo do cinto escudo. Ninguém viu. Mas tá tudo certo. Tamo, tamo, tamo vivo. Tamo vivasso. Só o Fábio ir se tratar. Ele mesmo vai se curar ali. Forte em 23 horas. Tá bom. Deu bom. No final das contas, deu bom. Poderia ter dado muito ruim. E o Fabiano ainda... Menos 26. Moleque frouxo. É... 147 de crescimento. De 150. 92 ele vai conseguir. Ele vai conseguir mais um ponto antes de... Do nível máximo. Tá, agora é hora de lamber as feridas, né? Ó, dropou 9 componentes aqui pra mim. Aí eu gostei. Deixa eu tirar os mecanoides aqui, senão eles não trabalham, né? De dentro de casa. Meio de coisa pra pegar lá. O Fábio já se curou. O André tá aqui. Por quê, André? Você tá esperando o tratamento? É, o tratamento da rejeição, né? Tá bom. E o Fábio tá esperando o quê, Fábio? Pulmão também destruído do Fábio. Tomou tirambasso no peito, hein, Fábio? 50% de respiração agora. Manipulação caiu 10%. É... Ana. Agora vai pro descanso, né? Pronto. Agora vamos acelerar o jogo. Agora ela consegue descansar um tempinho aí. Enquanto isso, a galera vai trabalhando, né? Pegando os mecanoides, pegando as coisas. O... O... O Fabiano... Ai, mano, esse moleque tá me dando raiva. Esse moleque tá me dando raiva, porque... Ele fica vindo aqui fora... Pra usar o rádio. E ele nem precisa mais. Eu vou remover a área de criança aqui, porque... Bom, tá começando a esquentar de novo, mas mesmo assim, ele tá dando muito trabalho esse moleque. Eu tenho que ficar de olho nele. Olha lá, ele... Deixa eu ver que ele vai aprontar. Tá, beleza. Voltou ao normal. Perdeu um monte de dedo já, o moleque. Supercarga neural terminada. Próxima pesquisa... Essa pesquisa aqui de... A prova de balas... Nem vale a pena, eu acho. Mas tem armas de precisão aqui, que é muito bom. Eu já liberei fabricação, mas eu não tô preocupado ainda em fazer componentes. Cinto escudo é bom, hein? Pro... Corpo a corpo. Eu vou fazer cinto escudo, que aí eu consigo liberar o aparato. Vocês viram que ele quebra um galhão, né? É um equipamento aí que... Pode fazer a diferença entre a vida e a morte. Missão ativa, roubo da instalação. Esquece, não quero saber de complexo nenhum. O desafio aqui é outro. É viver no gelo marinho. Eu perdi uma certa quantidade de riqueza aí. Eu tava com setenta e poucos mil. Deu uma baixada. Tem que esperar a temperatura voltar ao normal. Pra eu usar essas madeiras aí pra fazer... Festivais. É, eu acho que não tá dando ainda pra fazer. Na verdade dá. A porcentagem não tá tão ruim. É que a Ana tá fora, né? Vamos aguardar mais um pouco. Deixa esquentar mais um pouco. Que eu vou começar a trazer mais gente. Rolou uma festa sem a Ana. Tá bem. O descanso mortal dela tá... Tá de boa. Como é que ela tomou esse debuff aí durante... Ainda três dias vai durar, né? Agora é só a consciência que tá... Diminuiu 20%. Eita! Tomei uns hits. Onde foi? Ok. Tá dentro da parede. Tá vendo? Porque tem que ser parede de... De pedra. Por isso. Se fosse ali dentro da parede de... De aço ou a parede de madeira. Tinha pegado fogo. Caiu outro pedaço de espaçonave aqui, ó. Tá dando bom, hein? Eu mandei desconstruir alguma coisa que não era pra desconstruir. O que que foi que eu mandei desconstruir? Deixa eu até botar na velocidade um pouco mais dentro que eu mandei desconstruir. Alguma coisa que não era pra desconstruir. Mas um minerador seria interessante também, né? Fora um bom médico. Eu ainda tenho que fazer toda a parte da genética ainda. Tem os nó de banda de mecanoide. Que não é tão caro. Eu podia colocar mais mecanoides na base. Bom, no geral o descanso da Ana tá indo bem. Eu acho que não... Acho que vai dar tempo dela terminar sem... Deixa eu até acelerar aqui. Acredito que vai dar tempo dela terminar sem... Sem a gente tomar outro ataque. A não ser que eu mesmo chame um ataque, né? O Fábio aqui tá se dando bem. Tá tudo certo aqui com o Fábio. Esperar a Ana acordar e meter uns festivais. E o moleque dando problema ali de novo no rádio, né? Ó, ele conseguiu 7 pontos. Olha que interessante. No próximo nível de crescimento. Que seria o último, né? Se eu não me engano é o último, o 8. Eu tenho direito a escolha de 3 paixões entre 6 opções. E 1 traço entre 6 opções. Eu tô conseguindo mais 2.79 por dia. Só que o moleque já vai fazer 7 anos. Ah, já vai. Falta 4 dias. 6 dias falta. Falta 6 dias pra ele evoluir. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 pontos. Ué, 162? Vai dar tempo? Talvez dê tempo. Caramba, acho que se der tempo vai ser cravado, hein? Depois eu tenho outra evolução aos 10 anos de idade. E depois outra evolução aos 13 anos de idade. Que é quando, entre aspas, deixa de ser criança. Aí dos 13 aos 18 é um adolescente. E aí 18 pra cima é adulto. Se eu não me engano é essa a ordem. Ficar de olho nesse moleque. É, 2.9, 2.82. Porque aí tem o ponto, né? Eu tô somando só o número inteiro. Mas é quase 3 por dia. Ele tava aumentando. Esse moleque é brabo, viu? Esse moleque é brabo. Ah, não. Foi o momento de crescimento dele. Ele automaticamente... Ué, peraí. Ele já pegou mineração? Peraí, acho que eu consigo esperar mais um pouco. Eu tenho 48 horas pra fazer o crescimento dele. Um 5, 8. Vai comer, moleque. Depois vai estudar. Isso. Mineração 9. Ele tá aprendendo mineração... Ele pegou os status automáticos? Ah, tá. Tem que abrir a carta pra ver como ele vai melhorar. Beleza. Mas por enquanto eu quero esperar mais um pouco. Eu quero ver se eu pego mais um ponto. Falta tão pouquinho. 4 pontos. Será? É... Terminou a pesquisa do cinto escudo. Tela de pesquisa. Armas de precisão é interessante, hein? Pode pesquisar. Tô de olho nesse moleque, hein? Será que ele continua crescendo? Acho que ele não continua crescendo mais. É, não. Travou já. Ele não tá mais... Putz, faltou 4 pontos, hein? Pra ele pegar o máximo. Vamos ter que evoluir ele. Vamos lá. Vamos ver o que aparece pra nós aqui. Ahn... Automaticamente, ele já ganhou interesse em mineração e já ganhou 9 pontos em mineração. Acho que... Aprendeu com o Fábio. O pai. Podia ter aprendido com construção, né? Mas ele ainda não constrói. É verdade. É verdade. Aí eu tenho a escolha aqui de duas habilidades pra aumentar a paixão. Aí pode ser social, intelectual, tiro ou corpo a corpo. O tiro sempre é interessante, né? Eu posso colocar dois pontos em uma só. Né? Eu posso colocar paixão ardente em uma só. As opções que eu tenho é gentil, artista torturado, covarde, muito esperto. Eu vou ter que pegar o muito esperto, né? Não faz sentido eu pegar o covarde. Se eu pegar gentil, faria sentido eu colocar habilidade social nele. Né? O artista torturado, é bom que ele sempre faz uma escultura... Como é que é? Peraí, ele terá um debuff. Será uma chance de 50% de obter uma inspiração criativa após um colapso mental. É isso. Depois do colapso, ele tem uma epifania. Eu acho que eu vou botar esse moleque pra bater em todo mundo, viu? Botar esse moleque de brutamonte. A única coisa que eu posso combater... Puta, não veio boas habilidades, né? Os traços não vieram legal, mano. Tá, vamos meter muito esperto nele. E... Ah, eu não posso pôr paixão ardente? Mudaram? Eu não posso mais pôr dois pontos no mesmo negócio. Pô, intelectual não faz sentido. Eu tenho bons intelectuais já na base. Então vai ter que ser tiro e... Social também não. Já tem bons sociais. É isso. É isso, Fabiano. Evoluiu. Pronto, agora ele volta a estudar. Aumento agora de 3.57. Eu acho que o traço de muito esperto aumenta a aprendizagem dele. Tá, eu tenho quase certeza. Mas agora retorna de novo do zero o aprendizado do menino. E a Ana? Como é que a Ana tá o descanso dela? 100% já. Uh, trumbos raros. Aí o Randy tá comigo, hein? Veio quantos dessa vez? Rapaz, me mandou 5. Vamos ver como é que eles estão aqui. Ó, esse já tá zoado, muito bom. Esse também já tá zoado. Então veio dois zoadão. Dessa vez eu vou matar todos, tá? Dessa vez eles não me escapam. Deixa eu já até me preparar aqui. Faltou ressuscitar um mecanoide, né? Mas acho que não vai precisar não. Acho que só um vai segurar o trumbos. É arriscado. Eu posso colocar esses daqui na frente, ó. Pra se caso o trumbos passar. O certo mesmo era acordar a Ana. Pode acordar a Ana. Já tá 100%. Acorda. Prioriza colocar o mecanoide aqui pra nós. E vai comer. Regeneração de genes em 1.7 anos, tá? Eu não sei, tá? Mas eu acho que... Ué? Ah, aqui o que eu destruí aqui, ó. O que eu coloquei pra desconstruir. Foi essa parede, ó. Vamos lá. Onde você vai, Ana? Ah, vai desconstruir ali. Ok, eu tenho tempo pra lidar com esses trumbos. Não tem problema. Se eu chamar todos eles de uma vez, também não tem problema. Não vou gastar munição com eles, né? Munição de morteiro. Não faria sentido. 1.7 dias pra... Pro meu mecanoide voltar. Mas eu acho que não precisa, tá? Não precisa. Vou meter um... Uma escopeta na mão do... Do menino aqui. Ele ficou com interesse em mineração. Ah! Ele pode minerar junto com o pai. Show! Muito bom. Vou até fazer outra... Outra broca pra ele. Aí deu bom, hein? Agora que eu me toquei. Mas antes... Deixa ele pegar a arma dele que nós vamos... Chamar mecanoides agora. Mecanoides não. O André tá meio bravo aqui. O que que tá acontecendo, André? Nada. Só é chato mesmo. Vem pra cá todo mundo. Vou ter que chamar aos poucos, né? É... Se eu conseguir atiçar... Quem é que tá mais perto aqui? O André. O André é meio ruimzinho, né? O Fábio é rápido. Vem pra cá, Fábio. Porque aí talvez eu consiga atiçar... Porque se eu atiçar esse aqui, esse aqui já vem junto, ó. Já garanto dois. Peraí que esses mecanoides tem que ir pra dentro de casa. Nós vamos dar trabalho. Ó, vamos ver se vai dar bom. Um... Eu acho que eu consigo atiçar esse aqui também. Dois. Corre! Corre, Fábio! Devia ter vindo com a Ana, que a Ana pulava, né? Ih, mecanoide! Você vai ficar na frente aqui pra segurar ele. Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! Ai! Uh! Ele segurou! Aí! Sai daí, Fábio! Ok? Eles não vão te quebrar a porta, tá? Mas eles vão vir pra cá agora. Rapaz! O mecanoide salvou o Fábio. Eles vão vir pra cá, pra cima. Dois eu já garanto aqui, ó. Então você vai ficar aqui. Vocês dois vão ficar aqui. E vocês vão ficar aqui na contenção. Dessa forma. E meu ceifador tava meio machucado já. Mas aqui vai ser tranquilão. Receba! Já receba! Toma! Próximo! Ok, já deixei os mecanoides aqui de propósito. Tranquilo! Tranquilo. Ana, é sua vez agora de chamar o próximo. Como é que eles estão? Eles estão bem. Não tem ninguém reclamando de nada. O bom da Ana é que ela tem o salto, né? Eu vou tentar atirar naquele de baixo primeiro. Depois eu atiro nesse e aí eu volto pulando. Vai lá, Ana. Mostra como é que faz. Esse sangue aqui é meu? Não. Ó, vou acertar esse aqui e aí os dois vão vir. Vingança. Esse aqui veio também, né? É, os dois vieram porque tava perto. Ana, já dá aquele salto ornamental. Vaza. Se precisar eu dou outro salto, tá? Mas não vai precisar não. E aí fica faltando só um trumbo. Eu devia ter vindo com ela da outra vez, tá? Esse bicho aqui caiu à toa. Tá aqui, filho? Tô aqui em cima. Onde você vai? Onde ele tá indo? Entra aqui, Ana. Olé! Ah, ele acordou. Apesar que ele entrou enlouquecido, né? É diferente de caçador de... Não, não é diferente não. É a mesma coisa. Estranho. Muito estranho isso aqui. A Gisele já tá reclamando já. Deixa pro outro dia. Deixa eles fazerem as necessidades. Ana, só repara esse aqui. Milicia... Não, miliciano não. Ceifador. Ô, minha filha. Quer o manual? Não consigo... Não é miliciano não, mano. Ô, caceta. Ah, não. Desconectar não. Deixa eu ir nesse aqui. Reparar o miliciano. Que eu não tô conseguindo... Aqui, reparar o ceifador. E depois repara... Esse miliciano aqui. Falta quanto pra esse aqui ficar pronto? Ih, 1.4 dias ainda. Todo mundo foi comer. 8 horas da noite. O Fábio foi jogar uma ferradura. Tá todo mundo bem. Caramba, o outro foi lá pra baixo, mano. Esse aqui talvez a gente consegue matar ele. Se trazer todo mundo pra cá. Eu não sei nem... Não, Gisele. Onde você pensa que você vai? Pode ir voltando. E aqui também. Não vai sair por aqui, não. Dá pra ir lá de uma vez agora. Essa quantidade de munição que eu tenho aí de... De tiro que eu consigo dar. Tá sendo uma... Uma saraivada nos trumbo. Deixa eu acelerar aqui pra Ana terminar logo esse serviço. Missão. Prisioneiro de Gopago. Libera esse aqui. O que que ele me oferece? Capturou três prisioneiros de uma facção inimiga. Sem lugar para prender os Gopago. Desejo que você os vigie por 12 dias. A base é paralítica e deve repousar na cama. Comida eu tenho pra eles, tá? Quatro de favor real. E o Hans? O que que o Hans tem de bom? É uma criança. Ele é do novo autentismo. Tem dois pontos de medicina. Mas tem paixão e medicina. Gentil e delicado. Ah, tá. É alto companheiro. Ele é daquele que... É feito pra cuidar, né? E é bonito. Incapaz de violência. Sai pra lá. Some da minha frente. Ou quatro favor real. É, eu não tenho ainda um local específico pra fazer esse tipo de missão. Pô, tecnicamente tá todo mundo bem aqui, viu? Acho que eu vou... Ir lá matar esses trumbos logo. É só a Ana que precisa se alimentar. E depois se divertir um pouco. Dá pra ir lá. Vamo lá. Ô Ana, não faz isso não, Ana. Meu Deus do céu. O que que você aprontou, Ana? Eu acho que ela... Ela consegue fugir por causa do salto, tá? Mas ela não consegue pular pra dentro. Porque tem telhado. Quer dizer, mesmo que não tenha telhado, ela não consegue, tá? Ela não pula muro com essa habilidade. Acho que não dá tempo dela sair daqui não, viu? Vou ter que usar o salto pra lá, ó. Uh! Toma. Ué, tá me vendo não? Vingança. Agora pula pra lá. Gastando tudo meu hemogênio, né? Ana, você vai matar esse bicho sozinho? Não, vai não. Vai parar com essa brincadeira aí. O que que você tá caído aí? Tá sem energia esse vagabundo. André, ajuda aqui. Na verdade, todo mundo ajuda aqui, né? Sai daí da minha porta. Aí. Não era exatamente isso que eu queria, tá? A Ana acabou saindo ali de alegre. Mas agora é bala. Pô, tá batendo no mecanoide caído, hein? Aí não vale. Toma. Pera aí, é pra bater caído? Toma. Vai. Bate caído. Você não é brabão? Nossa, o cara não perde vida, mano. Morreu. É... Vamos lá embaixo logo pegar o outro. Já que começou, agora termina. Vamos liberar os mecanoides pro trabalho. O meu outro mecanoide aqui tá... Nossa, ainda falta um 1.1 dia ainda, mano. Não passa o tempo. Vamos lá. Esse aqui é o que tá com problema, será? É ele mesmo. É ele mesmo. Ele tem 10% a menos de movimento. Muita calma, estamos chegando. Vamos posicionar mais ou menos aqui. Eu tenho essa skill aqui também, tá o espinho perfurante aqui. É... Mas gasta muito o Hemogênio. Vocês dois vêm pra frente. E fazem as honras. Isso. O resto é com a galera que tá atrás. Ué? Não revidou? What? Ele não revida... Mecanoide? Não é possível? Não é possível? Ah, tá. Corre, negada. Não, pô. Aí você vai quebrar seu próprio negócio, Marcelo. Aí, boa. Tranquilão, tranquilão, tranquilão. Uma porrada! Agora cai uma montinho. Toma! O bicho não perde vida, olha isso. Olha o tanto de negócio que ele tá negativo. É bom pra galera treinar o corpo a corpo aqui. Pronto, morreu. Libera. Libera. Nice! Temos 5 trumbos disponíveis pra arrebentar. Deixa eu ligar aqui pra recarregar de novo, porque o meu mecanoide não recarrega se deixar assim. Certo? Bateria cheias. Muito bom. Obrigado, Randy. Vamos lá. Vamos esperar agora as pesquisas. E eu preciso... Do comerciante, né? Agora realmente eu preciso muito do comerciante de produtos exóticos. Bom, agora vamos lá. É... Aqui já tá ok. Tem que ligar aqui pra recarregar o mecanoide. Tem que ligar aqui. O André já tá passando a peixeira ali. Vamos colocar mais uma broca aqui. Era B. Aqui, ó. Isso. E aí meu fi vai me ajudar. Ô meu fi. Drio 1. O resto, 4. Zumbido psico feminino. Ok. Caça, não adianta colocar. 4 no restante. Por que eu coloquei incêndio 3? Até agora tava incêndio 3. Não! Não era pra mudar de lugar não, pô. Precisava de uma cópia. Aí, assim... Vixe, a Ana tá zoada, hein? O que aconteceu, Ana? Olha o que é sangue em volta da base. Opa! Produtos variados. Pena que eles não compram o chifre de trumbo, né? A Ana não consegue ir lá, não? Eu sei que você tá com humor meio zoado, Ana. Eu preciso... Vender chapéu de boiadeiro. Isso aqui. A boina. Não vou usar. Veste tribal. Gabardina. Calça de fio do diabo. Casaco. Pode ir embora. Vai embora. Vai embora. E o casaco de couro leve. Vai embora também. E um colchonete de pano. Que eu não lembro de ter feito. Chifre de trumbo ele não compra. Infelizmente. Aí nessa brincadeira eu ganhei 500 e pouco, ó. E aí eu preciso de blocos. Se eu comprar todos os blocos dele... Ainda sobra dinheiro. Suquinho turbo pra uma emergência? É caro o suco turbo, hein? Ah, não sobrou dinheiro não, pô. Ficou menos 476. Eu preciso fazer, mas eu preciso vender ainda mais um pouco de coisa. Pele de trumbo. Pior que eu tô... Fazendo pele de trumbo agora. E o ideal era eu fabricar roupa pra vender, né? Eu tenho lã de alpaca também que caiu do espaço. Tenho até esquecido já. Vamos vender esse couro leve. E esse couro liso. Ainda ficou... É, já deu, já deu. Então, aí os cachorros voltaram, né? O Husky. O Husky vai até menos 50 a temperatura do Husky. E não tão caro não os cachorros, viu? Já vai sair do inverno já. Já vai começar a vir ataque humano. Será que o Carlos Eduardo II volta? Pegar um macho e uma fêmea de 3 anos só pelo RPG? Pior que nesse momento não tá muito bom, né? Por enquanto não. Vamos focar aqui em transformar esse material em dinheiro. Certo? Porque eu tenho que fabricar as coisas pra poder vender por um valor maior. O problema é que se eu ficar segurando essas peles de trumbo aqui... Será que eu consigo esquartejar todos os trumbo antes do comerciante ir embora? Acho muito difícil. Mas posso tentar. Não é o Fábio, é o André que faz isso. Acorda, André. Porque aí eu, de fato, trocaria... Até que eu vou fabricar roupa, né? Com essa pele de trumbo. Pra aguentar, afriar a cabraba. Só de chifre de trumbo eu tô com... Sete. Sete chifres. O robôzinho que faz a limpeza da casa tá... De buenas, né? Deixa eu liberar... Ah, já tá liberado. Só falta construir aqui. Eita, a Ana e a Gisele estão muito zoadas. O que que tá acontecendo? Ai, o zumbi do psíquico. Menos 36. E já tá faltando a sobrecarga neural, né? Já estão reclamando. Eu já fiz a pesquisa já. Ela fica na biotec? Não é na biotec? Não, né? Não, porque ela é ideology. Aqui, ó. Supercarga neural. Vou colocar aqui mesmo. Vou colocar aqui, ó. Vou colocar dois. Eu não lembro se precisa de dois, mas eu acho que precisa de dois, sim. Precisa de mais de um, né? Na verdade. Vou colocar aqui. Eu tô com recursos. Bom, comprei bastante bloco de granita. É um bloco forte. Só que é demorado pra construir. E o André tá colhendo por quê, André? Ah, droga. Não era pra colocar ele aqui pra colher. Agora que eu vi. Aí, pronto. Sai daí. Isso aí não é pra você, não. E poda também, não. Deixa pra quem manja. Esse zumbi do psíquico aí não vai acabar, não? Aí, ó. A Ana irritou. Lá vai ela quebrar tudo. Eita! Não, não quebra o fio, não. Vai lá. Repara aí que sua mulher quebrou. O mecanoide tá pronto. Meu ceifador. O outro ceifador não foi carregar ainda. Por quê? O outro ceifador, hein? Faltou ligar aqui. Beleza. Tá muito bom. Zumbido acabou. Ufa! A Gisele não deu tempo dela... De ela ficar zoada. Agora eu vou ter supercarga neural. Ela vai carregando. 400 watts. É isso mesmo. É uma recarga e uma paulada por dia, né? Permitir convidados? Claro que não. Isso fica nas políticas? Não lembro. De drogas? Não, não fica. Agora eu vou começar a gastar bastante energia. Eu preciso tomar cuidado. Fazer mais geradores. A Ana vai vir construir aqui agora. E aí o Fábio e o Fabiano vão minerar juntinhos. Pai e filho. Caramba, o Fabiano já tá com 11 de mineração. O moleque é brabo mesmo, hein? Porra, bicho! O moleque é vagabundo. É... Eu já tenho que tirar ele da área de crianças, né? Só preciso fazer mais roupas pra ele. Vai demorar um pouquinho ainda. Mas eu vou colocar aqui algumas roupas pra ele, ó. Ele já tá com a parca, a camisa de criança. Uma calça infantil. A parca ele já tem. A touca ele usa adulta, né? Basicamente é isso. Só vou mudar aqui o tecido. Proibir tudo. De lã de alpaca. Qualquer trabalhador não. Quero que a Ana faça. E aqui é a mesma coisa. Proibir tudo. Lã de alpaca. Ana. Fechar. Pronto. É isso, galera. Muito bom. Finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Construiu lá embaixo? Construiu. É... Risco do André. Por que você tá com risco, André? Sem sobrecarga. Sem nenhum melhoramento. Tá. Já já a gente vai começar a entrar nisso aí. A gente se vê lá. Valeu. Falou. Tchau.